E aí galera, beleza? A gente faz o Vale é Fatalis, retornando aqui com Assassin's Creed Valhalla. Beleza? Vamos voltando aqui, vamos voltando, continuando aqui mais um pouco da gameplay. Anterior para, fizemos aí algumas partes aí já do atrás, né? Temos alguns, o primeiro e o segundo chefe. Estamos aqui no comecinho do terceiro mapinha aí. E vamos decidir para onde vamos. Eu não sei se isso daqui é tipo um desafio, se é da tela mesmo, se tem que chegar em algum lugar. Porque tem uma árvore de talento gigantesca, mano. Tá vendo? Tem uma árvore de talento gigantesca. E eu já vou colocar por aqui, ó. Vida, vida, vida. Vou colocar aqui, ó. É, percurso é uma coisa da sua. O equipamento superior. Vida, tá vendo? Vou colocar aqui também, ó. É, melhora de adrenalina. Dano de aptidão também, que eu estou usando muito. Essa vai ser a prioridade. Eu acho que é tipo uma... Eu acho que é tipo uma... Um desafio mesmo, sei lá. Uma doidura. O arquinho. Pegamos a pitidão aí de... Tá, tem um caminho pra lá. Um caminho pra... Lá... Cadê ele? Um caminho pra cá. Vai lá pro outro lado. Um caminho pra... Cadê, cadê? Um pra cá. Vamos fazer. Melhorei de aptidão. Melhorei uma das suas aptidões atuais. Mais um espaço de adrenalina é bom. Quarenta de memória. Cara, eu acho que vou pegar memória. Vixe, nível caveirinha. Nossa. Nível caveirinha, velho. Oita lasqueira. O que é isso? Nossa senhora. O bicho bate, hein, mano. O bicho... O bicho tomando dano. Olha. Tem pra encher o HP, mano. Ah, tô envenenado. Sem chance, velho. Conquista. Voltando às raízes. Benefício de Odin. Pegamos aí mil memórias. Pensamentos, 13. E 56 sonhos. Pegamos aí duas capas. Bravoura de... E Randar. E a... E o voo do corvo. Aumento do dano corpo a corpo em 5 e mais 25 após golpes consecutivos. Aumento de cura em 25%. Foi interessante isso aí, né? Parece, tipo, vamos ver o que vai acontecer agora. Acho que vou voltar pro acampamento. E Algonar enlouqueceu com o ódio. A culpa é das Nornas. Não minha. Quero ver o que acontece agora. O cara viu nível caveirinha. Matei ainda. Ah lá, acordei, ó. Só que eu acho que é o acampamento. Acha que pode me deixar de fora? Eu tirei o seu reino do traseiro de Ymir. Posso mandar ele de volta pro vazio se eu quiser. Acho que eles não podem te ouvir, meu velho. Você veio nos dar uma ajuda, meu filho. Trago notícias de casa. A guerra sacode os portões de Asgard enquanto você insiste nesse sonho de resgatar Baldur. Minha vida toda desafiei expectativas ao fazer o impensável. Por que eu faria diferente quando a vida do seu irmão está em jogo? Meu meio irmão está morto. Não há nenhuma vida em jogo. Você é cheio de conselhos pra quem quiser ouvir, mas surdo para com os outros. Consegue pensar em qualquer pessoa mais sábia do que eu? Que tenha lutado e tombado e sacrificado mais do que eu? Não. Então espero que entenda por que não aceito qualquer conselho, filho. Então, você vai retornar. Voltar a Nivohy. Quantas vezes for preciso. Olha lá. Eu acho que eu tenho que chegar até o castelo de Hel. Olha lá, a árvore de habilidades. Agora é possível desbloquear a equipar de habilidades e comemora-se de... Por isso que eu peguei a memória. Eu sabia que ia morrer, mano. Eu acho que eu sabia que ia morrer. Está com pouca vida ali. A árvore de habilidades e comemora no poleiro de Munin. É no acampamento de Odin. Olha lá. Agora vamos estar equipando aqui, ó. 1100 memórias, ó. Está vendo? Eu vou pegar vida. Vida. Lógico. Vida de novo. Vida de novo. Ah, um bom começo. O equipamento obtido no início de percurso é de qualidade superior. Isso aqui ajuda, né? Vamos ver por aqui. Ataca à distância. Mais três. Dano de aptidão que eu uso. Dano de aptidão. Resistência corpo a corpo. Mais uma adrenalina. Começa com o equipamento superior. Evasão maiorzinha. Vamos ver aqui. Arco. Corpo a corpo. 50 de memória. Aliás, 100. 75. 75. 75. Acho que esse daqui é o meu limite. Ataca à distância. É. Só isso. Vamos ver o que mais temos aqui. 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 Ah, o cara da corda. A graça ofereceu vantagem estratégica para o seu próximo percurso. Como recuperar o item já usado, modificar armas e aptidões ou melhorar o termo das condições de sua jornada. É possível comprar graças no acolhamento de Odin em troca de memórias e pensamentos. As graças são ativas ao iniciar o percurso e duram até você voltar do acolhamento de Odin. Ou não. Os conhecemos? Tem algo familiar em você. Deve ter conhecido algum dos meus irmãos. Eles vivem por aqui? De certa forma, sim. Eles estão mortos. Condenados a Nifu-Reimor. Vamos dizer apenas que eles mexeram com negócios duvidosos. E você vem aqui para prestar tributo a eles? Tributo, Maova. Eu vim vender. Sabe, tem um elo com meus irmãos. Como o que você tem com os corvos mais profundos. Quando eu fico na porta de Nifu-Reim, posso ver o que eles veem, ouvir o que eles ouvem, sentir o cheiro do que... Já entendi. Mas como isso pode te beneficiar ou beneficiar a mim? Eu aprendi alguns segredos com os mortos, encantos e feitiços que ofereço a você como... Favores. Tem interesse. Depende. O que você tem a oferecer? Então aquele lá que está lá do Nifu-Reimor é amuleto. Graças. A graça oferece vantagem estratégico para o seu próximo percurso. Como recuperar um item já usado, modificar armas e aptidões ou melhorar determinadas condições de sua jornada. Certo. Vamos ver aqui. Revela no mapa do mundo, localizado de todos os santuários e de do Alstin, o seu próximo percurso. É tipo um rogue-alike, né? Tipo um rogue-alike. No final do campo ficará de silêncio dessa vez. Recuperamos as aptidões ao final do último percurso. Comerciante oferecendo a frente de escondos e escondos e escondos e moedas. Vamos dar uma olhada nos trajes. Peguei as capinhas lá, né? Caralho de formos nas suas próximas bantais e habilidades. Também é possível melhorar os trajes gastando pensamentos no acampamento de Odin. Tenho 18 pensamentos. Voo do Corvo. Aumento na distância em 5 a 25 após golpes consecutivos nos pontos fracos ou disparo na cabeça. Capacidade de bascredal já aumenta. Disparo uma flecha assim que terminar de puxar. Amacord disparar na próxima e tal, tal, tal. Disparo carregado. Refurso de flecha. E essa daqui. Essa daqui é o que eu estou usando, né? Aumento na distância em 5. Caralho de formos nas suas tendências preenchidas. Aumento na catedral, aumento em 10. Aumento na distância em 5 no máximo de espalho de adrenalina. Caraca! A armadura em 114. Posso melhorar usando... Ah, tá. Essa daqui eu peguei nova. Aumento a dano corpo a corpo em 5 a 25 pontos. Aumento os efeitos de cura em 25%. Você pode apanhar duas armas pesadas. Isso, muda os atributos e o manuzinho de cada arma. Olha. Aí tem essa daqui. Surro da morte. Tem essa daqui. Avor vira-se automaticamente. Bloqueia e flecha. Vou levantar o seu escudo. Na de ar de ré. Olha. Bom, posso usar... Aumenta para 5 o número máximo de espalho de adrenalina. Eu estou quase daqui, né? Quase de todos. É que só tem trajes. Vamos ver outras partes do acampamento. Aqui o cara vende coisas. São as graças. Posso te oferecer um favor? Depende. O que você tem a oferecer? São as graças. Temos aqui... Aproveite a luta, pai. Temos aqui o que temos aqui. Temos aqui o que temos aqui. Onde é que eu acordo. Tem um traje... Eu acho que o meu traje é o melhor. Mas só tem isso só, né? Não tem mais nada. Tem o melhor traje aqui pra dar uma equipada, mano. Permite-se acenhar alvos de alto nível com um ataque cronometrado. Luz com uma fúria gradual medida aqui, não sei o quê. Aumento para a segunda, mas a gente pode entrar ali, né? Ignora a interrupção de qual é a realização. Verdes de linha. Vamos ver aqui, dispara uma flecha assim que terminar de puxar. Vou disparar a próxima mais rápida. Espero carregar isso daqui pra arqueiro. Nossa, tem um monte! Ai, que legal! Muda todo o traje. Ah, é bacana o mundo do traje. Nossa, que esquisito! Continua com essa daqui. Essa daqui tá legalzinho. Melhoria de adrenalina. Só parece que essa tem mais coisa. Piso tear. Show de arrancada. Coisa do curvo, que eu uso muito arco, né? Vou equipar ela. Fazer um negócio diferente. Tô no negócio de capacete. É, vamos lá, por favor, vamos fazer uma corrida. Apesar que, bom, a gente já sabe como é que funciona aqui, né? Acho que vou tá bom aqui por aqui. Eu vou acordar. Isso daqui é tipo uma... É como eu falei, né? Um roguelike. Mas eu vou voltar pro acampamento. Matamos aí nossa curiosidade. Você tá na Inglaterra. Seu progresso do seu inventário serão preservados e restaurados quando você voltar para o Nilferranha. Relaxe. Você está em Ravenstorp, na minha oficina. Como se sente? O que lembra do seu sonho? Muito pouco. Mas estou com uma sensação de urgência. Faz sentido, baseado no que eu ouvi aqui. Mas está tudo dentro da sua mente. É melhor você descansar um pouco agora. Gostaria de ver o que você inspirou? Vamos ver. Nossa! Caraca! Ah, os sonhos, mano, dos sonhos. Eu posso comprar equipamento mítico, mano. Caraca! Montaria! Nossa, velho! Então... Eu pegando mais sonhos, tem um corvo, ó. Tondo de Munim muda. Freixo de Odin, tatuagem. Olha aqui! Achamos o lingote! O lingote misterioso que a gente está procurando, ó. Para dar a última upgrade nas armas. Ah, descobriu mais o mistério dos ouro. Tuxitênio. Lingote Tuxitênio. Então é com isso que se compra. Olha aqui, mano. Eu posso comprar já, ó. É o Mudijar da Morte. Braçadeira de Jal da Morte. Bora! Arco Mítico. Ia! Armadura de paraperna de Jal da Morte. Que da hora, hein, mano. Um setzinho bravo aqui entrou. Escudo de Osso de Hell. Olha a montaria. 95, mano. Caraca, mano. Tem que fazer aquilo lá de vez em quando. Agora para farmar, ó. É farmzinho na veia. Farmzinho monstro. Caraca. Quando equipado, o dano é reduzido. Ganha redução em um disparo na cabeça ou num ponto fraco. Legal para condicionar. Sonhos. Agora temos a moeda aqui, ó. Beber a poção para nem ferrar, hein. Legal. Descobrimos aí para que serve essa poção. Deve decorativo, vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar de um Berserker. Berserker que o negócio é doido. Berserker. É, galerinha. Novos itens, ó. Os serviços viram? Novos itens. Esse aqui, esse aqui, ó. DLC, França. DLC, tá vendo? Incursão DLC. Vamos lá para a ordem. O que tem aqui de novo? Esse carinha aqui? Esse aqui já tá morto, já. O que já era. Fazer o seguinte, agora, galera. Agora vamos para Essex. Vamos fazer Ex e Sunsex. Vamos começar aqui pelo Essex. Eu vou ter lá aqui, ó. Vai ter uma ponte. Não sei se eu consigo passar aqui. Acho que eu consigo passar. Vou ter lá cá. Olha. Vamos lá. Elliottuzinho... Vamos lá... Vamos lá. Orleza... E bora fazer uma incursão Deixa eu ver o meu inventário como é que está Se está tudo ok Aqui, ó, do Xtenham Então é que aquele lá, as pedras do sonho que compram isso daqui Pedra do sonho Tudo cheio Ou quase tudo pelo menos, né Mas está bom Mundo Caramba, cadê o meu inventário? Agora eu já sei De colocar no último nível Para mítico Vamos lá, vamos marcar aqui Nossa incursão Que negócio é esse aqui? Por que eu não peguei isso? Por que eu não peguei isso? Por que eu não peguei aqueles bauzinhos? Por que eu não peguei esses bauzinhos ali, meu? É dinheiro perdido, é dinheiro perdido Tem bauzinhos aqui que eu não peguei? Tem bauzinhos aqui que eu não peguei? Desce Desce Já era, já era Tome Ah, porque a porta está trancada É enterrada Preciso chegar ao outro lado Caraca, eu não tinha visto isso daqui, não? Opa Opa Não sei que você entra aí Ah tá, entendi Entendi já Não, não é o que eu pensei Ou é você Cadê? 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 Não, deixa eu ver isso aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Pronto. A voz pelo lado. Não vamos nos descuidar. Vou nos chutar. Os caras foram embora e deixaram os caras vivos aqui. Deixaram os caras vivos, mano. Pô, galera, hein, não, né? Aqui o pauzito. Ali, ó. Não deixei esse pau passar, não, pô. Agora sim. Vamos embora. Agora vamos embora. Ó, o gatinho tá ali, ó. O gatinho tá ali, ó. O gatinho tá ali. Aqui. Extensa corpo a corpo. Não dá pra erguer a vela ainda. Canta pra gente. Parque-se. Vamo-se. Vamo-se. Tem um homem pra se usar uma panela. A igreja tá ali, ó. Tram-se. Pô, pra já 37. Vamo-se. Vamo-se. É ali? É ali mesmo Vamos estar fazendo incursão agora Caramba, 30 minutos mesmo se passaram de gameplay, mano Mastério, abadido de santa Vamos alimentar o corpo, Lossi Aqui tem que ser o outro arco Tem que ser o arco da caça Nossa senhora Obliterado 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 Vamos aqui? Vamos embora galera, vamos embora, vamos embora Chega no polo já Chega no polo Opa, aqui merece o outro arquinho, aqui tem que ser o outro Nossa senhora, já foi isso mano Já foi, ainda está apanhando Ah, então é você então Então Os caras chegando na cidade e a gente já invadindo Oxi Quem está atacando isso? Você? Você? Coisa aqui dentro Ajudinha, ajudinha, pegamos um tesourinho para nós Nossa primeira invasão em Essex Vamos morrer tudo queimado, olha lá, os caras colocaram fome em tudo Estou na cabeça e está mortal, hein Não Por favor, por favor, por favor Vamos pegar no spoiler, vamos pegar no spoiler É bom que os caras ajudam a recolher também, né Opa Pegando, 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 pegando Pega, 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 pega Deixa eu ver, tem mais dois para cá Não tem mais nada aqui Opa Vai na frente, mano. Tem alguém aqui, ó. Cobrinha. Aquela abadida não tem mais nada. Fui invadida. Volta aquela outra agora. Vamos embora. Nice shot. Deixa o meu parceiro em paz. Passou cheia. Nossa, que era, mano. Você coloca uma bomba, mano. Ei, vem cá um momento. Você coloca uma bomba no negócio. Bateu o civil sem querer. Você saiu correndo junto. E aí, vem cá. E aí, vem cá. Mais que áudio do globo aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Último spoiler. Três e quinze já. Chega! Volta cá! Vá! Vá! Tem mais um aqui. Ali, ó. Pessoal, tudo com as armas de Nilfenheim, já de Asgard. Olha o cara com a armadurinha lá do... Do negócio, ó. Escudo de osso, armadurinha de osso. Essa daí, ó. Espada de Hel. Olha lá. É a armadurinha que eu peguei, que eu ganhei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não. Espera aí. O que eu pego lá, fica lá. Opa! Sonny, seja minha guia. Acho que por aqui não tem mais nada, né? Tem um mistério ali. O negócio é ir lá no primeiro ponto de sincronização. Ah, tem mais um itemzinho aqui, ó. Aí eu vou nesse ponto de sincronização. Depois eu vou no outro. E depois nesse outro aqui. E já tem mais um devoto aqui, ó. Já apareceu um devoto misterioso aqui. Já vamos fazendo ele junto também agora. Parece que a gente não colocou fogo. Vou pegar primeiro antes de colocar fogo. Porque na outra vez que coloquei fogo, não consegui entrar na casa. Isso aqui é a primeira. Agora sim. Os caras explodem os negócios, mano, da hora. Vamos continuar nossas explorações, missões, deixa eu tirar aqui da saca esquecida, saca esquecida volta depois, quando tiver terminado tudo já, porque isso daqui é tipo uma expansão, né, vai demorar mais tempo, mundo, aí finalizamos, podemos vir pra cá, esse ponto vamos sincronizar, tem uma cidadezinha bonita aqui, vamos abrir o mapa, primeira coisa galera, abrir o mapa, vamos, fiz a incursão aqui porque tá na frente da cidade, né, senão... Abre o mapinha... Ah, pra jogar aquela armadura, é pra você usar da lá, né, se o cara tá usando aqui alguma coisa tem. A torre de viaguinho... O mundo... Dediquem-se a atividade mais sacrossã... Por que a lamentação? Somos um bando de bardos, à frente do nosso tempo, prodígios musicais até. Mas aquele maluco, autoproclamado bispo das ruínas é o nosso maior crítico, ele diz que nossa música sai da gaita de folha e do demônio. Ixi... Aquele instrumento estranho, feito de bexiga e ossos, o som dele parece mesmo uma velha bufando. Ele afugenta o nosso público com seus maus agouros. Mas só queremos trazer alguma alegria pra essa geração sofredora. Um objetivo digno, talvez ele tenha que reconhecer seus talentos. Você nos ajudaria? Ah, você também ama a música? Isso é, sem dúvida, um presságio. Tem umas roupinhas de um limite. Esta cacofonia soa como mil demônios rangendo seus dentes pontudos. Por que não deixa o garoto tocar a música dele? Ele traz alegria às pessoas. A música é o track do diabo. Podre e fedorento. Eu, como bispo das ruínas, não vou tolerar isso. Bispo das ruínas? Alfred concedeu esse título? Deus o concedeu. Ele falou comigo em uma noite quando eu mijava nas pedras. Sou o instrumento dele para extinguir a melodia do diabo. Então você e eu discordamos. Xiii! Eita! Olha! Bancada no padre! Marca no bispo! Soca o sacerdote! Bancada no bispo! Só uma sorrinha e já tá bom. Bancada no bispo! Bancada no bispo! Você nos fez um grande serviço. Vou transformar este dia em música. Até mais! Deixa o bispo ir embora. E você continue criando harmonias alegres. Bancada no bispo! Bancada no bispo! Deixa ele vivo, ó. Prodígio. Já fizemos um mistério aqui já. Tava no meio do caminho, né? Sincronizando. Esse é oi. Esse é oi esse. Esse é oi. eu vou dar uma olhada e eu tô tendo de volta pertinho aqui já e tem um jogo de dado aqui já vou jogar lá também colchester aliás tá de colchester descobrir esse carinha aqui ó buscar um lugar ao sol vamos ver o nível do camarada né presta e ping aí ó reiki esse é o reiki reiki nível 250 eita 250 será que a gente consegue matar ele vou atacar ele pra ver escudo eita lasqueira me na lata opa a perninha outro isso já era para com essa bomba e rapaz Ah, então se eu ousar Ainda que a minha adrenalina tem chame Oxi O que aconteceu aqui? A defesa aberta Vamos trocar aqui nosso arquinho O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Toma O que aconteceu aqui? Ah, danada Para a gente é vida, maldito Toma Não, não, não A defesa da bichinha? Tchau Toma Morra Suma da minha frente reiki Isso tem uma defesa bruta, hein, mano Ele volta o dao No reino da Frisia Nós honramos o seu tipo pagã Nos esperamos Assim como você se esmera Para atingir a perfeição dos anciões Pagã? Ser pagã É A perfeição Cala a perfeição dos anciões Cala a boca Riki já era Nível 250, hein Olha como deu mais trabalho Tudo mais trabalho Vai ficar aí no riacho mesmo Pegamos mais um medalhão da ordem Rações E tabuletas misteriosas Tabuletas misteriosas Ordem Finalizamos aqui nosso reiki Nível 250, né Agora tem mais um Dois Três Quatro Tem mais quatro devotos espalhados por aí Finalizamos o reiki de Essex Lógico que tem um em cada Um em cada Região, né Vamos descobrir ali Depois a gente desce para cá Trabalhinho Descobri na próxima região Ah, agora lembro onde eu vou colocar A habilidade A habilidade muito boa Aqui, ó Vou atrás disso daqui, ó Essa esquiva enquanto com a morte, ó Na hora que a gente se esquiva Um pouco antes do golpe Os caras ficam lentos Eu vi um carinho usando isso daqui Mas é muito bom Para você contra-atacar Então já vou colocar aquilo ali já Tem que dar uma volta todinha aqui Para poder chegar aqui Dando corpo a corpo Aí depois vem um para cá, ó Para a evasão Dando de assassinato Apetidão Vida E já vem aqui, ó Pim Chegar aqui aí fica bom É um vídeozinho, mano O carinha usando esse negócio, cara Nossa, muito bom Era tipo um TikTok TikTok não Aqueles Rio, né Do YouTube Falei, ah Agora achei esquiva, mano Sétima Tabuleta misteriosa Tem essa daqui também Tabuleta misteriosa Vambora Analisamos o devoto Próximo ponto está pertinho Lembrando que esse É nível 160 160 E vem um devoto 250 Vem um devoto 250 Aí chegar lá a gente vai comprar uma flecha Se tiver dinheiro, né Melhor usar cabelo Sente o flanco Vou manter a pressão aqui Então, pisão Parry Falei 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 Acabou o tempo de gravação aqui. Bom, mas eu tô no meio da batalha ainda. Ai, cara. Tome. Tome o fogo ainda. Tomei até aí, chapa. E falando de ter uns tesouros aí, vai. Me fala que o outro não falou nada, hein. Eu falei sobre... Língua de aprendizado. Tá jogando mais soldado lá. Um lugar que eu conheço. Temos que cuidar. Tome. Os outros nem viram. Olha lá. Só a elite, ó. Não vai aguentar muito tempo. Ai. Tão sem metido na rua aqui. Toma. Esse aqui era mais soldados ali. Vamos pegar alguns aqui. Vamos. Não arca aí. Onde está a defesa? Onde está a defesa? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Estamos na pontinha. Vem na lata Vai olhar aí, vai Vamos ver se esse cara marcou certo no mapa Mapa do mundo Ah, marcou Esse marcou certo Tachinhas, estou crescendo muito Histórias 2 Cadê a tua barra subir aqui? Mais flechas aqui O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Subindo, 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 subindo. O cara é ali em cima. O cara é ali. O cara é ali. O cara é ali. O cara é ali em cima. O cara é ali em cima. O cara é ali em cima. Sincronizando Os templos romanos Romanos não, gregos né É, gregos e romanos Terceiro ponto de organização completo Tem até uma música que me fala isso Música não, mano Aqui, eu não consigo Cai, eu acho que devolvem E agora que vai ser Grupo Não, Eivor, não. O que você fez? O que é isso? Ah, peraí que eu tô falando, mano. Ai, ai. Beleza, vamos pro próximo ponto, viu? Já deu raiva já isso aqui, Eivor. O que é fogo, galera? Já é 1h24 da manhã, eu tô aqui ainda. Então quando aparecem aquelas coisas, ó, chega por hoje. Chega que tá bom, é isso. Vou sair da cidade aqui e depois vou pegar. É facinho pegar aquela música, né? Aquela... Aquela... Tatuagem. Depois a gente pega, depois a gente volta e pega ela. Bora, cavalinho. Vê, ela pulou direto. Ai, caramba. É, tem que ter muita paciência de vez em quando, né? Não foi lá e pulou. Ah, não, vou pular. Nem apertei o ponto de pular. Ai, ai. Ai, ai. Tô indo, pra eu não posso chegar. Alô que eu volto, viu, senhores? Aí, não fica felizinho, não. Tô com pressa aqui. Quero... Desligar aqui o joguinho. Uma, Edun. Eu vou que você entra na cidade, velho. Ela começa a andar lentinho. Tem o tesouro ali já. Subindo, 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 subindo. Sincronizando o terceiro ponto de Essex. Jogo grande, hein? Mano, que jogo grande, mano. Estamos aí na sétima temporada, meu. E ainda faltam mais umas quatro, cinco regiões ainda, hein? A gente tem um furacão ali na frente. Olha lá. Poxa, essa ervada, em Telford. Uruf, que um monte de coisa. Cidade grande, meu. Acho que a gente tava fazendo uma incursão ali. Vamos ver. Agora a gente já abriu tudo. Armadura. Bebida. Temos aqui um menir. Menir, é isso aqui? Tesouro de Britânia. Tesouro de Britânia. Um monte de coisa. Ones de Turin Latos. Porto de Vaden. Um monte de coisa. Vai ficar bonito o nosso mapinha, hein? É como fazer aqui, ó. Pift, pift. Aqui não, porque é 340. Posso descer aqui. Vem ver os produtos. Isso pode te ajudar nas suas andanças. Deixa eu vender primeiro, porque eu não tenho dinheiro, mas... Vai ser perfeito pra outra pessoa. Shhh. Tô preso de um monte. Queria comprar, mas acho que nem... Deixa eu ver. Dá pra comprar. É um prazer reabastecer seu estoque. Mais nada? Eu queria, mas tem dinheiro. Preciso ir. Até breve. Olá, boas-vindas. Ai, não. Já vendi já. Até mais tarde, colega. Já vendi. Podemos evoluir aqui. Podemos evoluir. Podemos evoluir. Aqui já tá no máximo. Podemos estar evoluindo aí nossa capa. Pra evoluir de novo. Preciso de 11. Preciso de 7. 7. 7. 7. 6. É que eu preciso daquele negocinho pra deixar, né? No mítico. Preciso de 11. 3. Acho que com um só. Com um só já melhora. Sobramos aí. Agora vamos só explorar agora. Olha o tanto de coisa. Um monte de coisa. Duas armaduras. Dois equipamentos. Vários tesouros, mistérios, artefatos. Eita vasqueira. Beleza, galera. Bom. Vamos aqui. Continuar aqui agora a nossa exploração. Começar uma exploração aqui no território de Essex. Tem bastante coisa aqui pra gente estar visitando, né? Inclusive aí tem aí um... Negócio esse daqui mesmo. Tesouro de Britânia. Tem aqui um tesouro de Britânia. Temos aqui a cidade. Jogo de dado. Acho que vou em direção a essa cidade aqui que eu gosto de jogo de dado agora. Porque agora eu tô fortinho. Agora eu tô boladão. Vamos fazer do sul. Vamos começar por essa cidade aqui mesmo já, ó. Parece que já tem uma armadura aqui. E aí vamos ver se a gente acha ela aí. Estamos aí na cidade de Maidum. Maidum. Vamos dar uma vasculhada aqui já. Pra ver como é que... E pega. Eu joguei um desafio de bebida dessa mulher aqui. Vamos lá, seus cachorrinhos sóbrios. Quem vai beber com... Está aqui? Está aqui dentro? Está aqui dentro. Agora como entra aqui... Deixa eu ver. Está bem ali, ó. Está no meio. Deixa eu ver como é que entra ali agora. Tem um portinho aqui, ó. Puxi. Opa. Ah, tá. Tem uma entradinha... escondidinha. Deixa eu virar a ventiladora aqui rapidão. Um minuto. Tá um calor da bexiga isso porque são agora 11h20 da noite, hein. 11h20 da noite, galerinha. Vamos ver se a gente acha aqui um... Um vasinho. Um vasinho destruidor. Um vasinho destruidor para nós. Alguém tem? Alguém tem um vasinho? Alguém tem um vasinho? Ah, então o negócio vai ter que ser... O negócio é isso aqui? Súplica irritada. Chegou o Maidon. Não tem ninguém que goste de brincadeiras do que eu. Blá, 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 blá. Ah, o jeito vai ter que dar aquela flechada. Deixa eu até trocar de arco. Esse arco aqui é o... É o meu primeiro arco de ataque, né. Vou pegar o arco gralhada. Um madrinha dando sopa. Um munição explosiva e... Escudo de pipa de carvalho. Escudo de pipa de carvalho. Uma opalinha aí de comum de bônus. Escudo de pipa de carvalho. O pessoal saiu correndo aqui. Vamos ver se o escudinho é bom. Pegamos o escudinho. Escudo de pipa de carvalho. Aumento o dano à distância ou bloquear um ataque à distância. Interessante. Mas vamos continuar aqui, vai. Vamos continuar. Vamos pegar aqui a próxima coisa que tem aqui pertinho. Temos aqui uns baúzinhos perdidos, né. Deixa eu dar casa lá. Vamos recolher aqui os baús. Que baú é riqueza? Riqueza é upgrade. Recurso para dar upgrade. Upgrade é poder. Deve estar bloqueada do outro lado. Porta trancada. Vamos ver para onde a gente pode abrir. Achei. Aqui pode subir. Vamos pegar uns baúzinhos. Ah, pedido educado. Amigo, eu sei que tem sido difícil isso que os soldados vão morar contra as salinas. E não acima o pão. Por favor, evite os jazos de óleo para processar fogo. Resta muito pouco na nossa maldão. Seja camarada. Evite os jazos de óleo. Olha o tanto que tem, mano. E eu procurando um para atacar lá na parede. Beleza. Vamos ver onde a gente tem mais um baúzinho. Baúzinho, baúzinho. Mas tem um ali, ó. Tem um ali. Vamos lá pegar já. Vamos lá pegar. É, galerinha. Estou jogando aí o Mortal Kombat 10 em paralelo aí. Beleza? Vou trazer ele aqui no canal. Se já não trouxe. Peguei aí também o Mortal Kombat 9. Vou estar aí trazendo ele também. E futuramente também o Mortal Kombat 11. Também já tenho ele. Vai estar no pente. Para o ano que vem o Mortal Kombat 1 aí. Se tudo der certo aí a gente vai... Está pegando o Mortal Kombat 1. Que na verdade vai ser o 12, né? Que na verdade vai ser o 12, né? Que na verdade vai ser o 12, né? Ou é ali ou lá em cima. Acho que é lá em cima. Lá em cima. Arre! Boa janeirinha. Recurso, suprimentos, tá vendo? Se eu começo pra evoluir a vila Cara, tem um monte de pote de 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 óleo, cara Aqui tá zerado Vamos para a próxima Vamos ver aqui Tem um balzinho aqui, ó Dois balzinhos E eu acho que um é melhor É fortinho, hein Eu acho que um é tesouro dos grandes Tesouro dos grandes É, galera Estamos aí praticamente na metade de agosto já Mas que vem vai ter Lies of P aqui O retorno Lies of P ou retorno Só tem uma forma agora integral, né Forma full Agora temos que entrar aqui dentro Ih, vamos subir só Ah, aqui o poço Pra usar a entrada aqui, ó Isso, assim que é bom Eita E o canal tá trancada Fui enganado, velho Eu fui enganado Ou não Primeira vez que eu vejo um poço Com duas Proteção Olha só, velho Olha lá Olha lá Coro, minério de ferro, tecido Tá vendo? Mas esse daqui a gente já vê mais o gordinho Esse aqui vai um balzinho mais gordinho, ó Tecido Runa Sabe o que tá me lembrando? É Principal Pérsia Esses jarrinhos aí E aí pegamos os dois que estavam aqui, né Tem dois ali na frente, ó Só que ali de outra cidade Acho que ali dá pra fazer incursão Acampamento Não sei o que, não sei o que Vamos fazer esse mistério Será que a gente começa pela costa? Ruinas de Turin Larus Eu acho que a gente pode fazer uma incursão aqui Vamos dar uma olhada Vamos confirmar Eita lasqueira Tá vendo lá que tem a bandeirinha vermelha? É, tá fazendo incursão ali Vamos fazer incursão ali Caraca, mano Tem que descer tudo, velho Tem que descer tudo Que não tem jeito Estamos aí, ó Olha o nosso mapinha Como é que tá, hein Nosso mapinha tá bonito Tá ficando bonito, ó Tudo preenchidinho Tudo explorado Matamos aí vários devotos já Falta quatro, se eu não me engano E alguns mistérios Alguns mistérios Depois de Essex Vamos aqui para Sunsex Depois de Sunsex A gente pode ir pra outro lugar Não sei ainda Fizemos algumas partes aí De Valhalla Juntenhai Nilfenhai Pegamos aí o set do Thor Quem é que tá pilotando Isso daqui Que bateu na pedra O Dracar Novinho Ah lá Tá fazendo incursão Tá vendo? Ah, vi a bandeirinha vermelha ali Falei Opa Bandeirinha vermelha Na costa É incursão na certa Ah, cara Deixa eu acertar aquele ali, velho Sai do escudinho, hein rapaz Sai do escudinho Dá essa chave aí pro Max Não dá pro gás Titã chave do voo do acampamento Ah, então Você que tava me atrapalhando Então Calma Você que tava me atrapalhando Vamos se divertir Se divertir Se divertir um pouquinho Tome Tome o gancho Aqui Tome flechada É mais lá em cima Cadê, 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 cadê Acho que não chega lá não Tá muito longe Mas eu sei um arquinho que chega Nice shot Esse cara tá colocando fogo em tudo lá já Minha Deve haver barros do outro lado Esquiva Apenas a Apenas a Apenas a Apenas a Apenas a tänca ticos dan導 a não nota encontrar na casa os kits da ordem man achamos na mesma coisa a obrigar Tesouro do capitão Achamos uma pista De algum De um membro da ordem Galera, essa moeda aqui é muito importante Sonhos Deixa eu pegar itens bolados Runa medicinal, resistência a cúmulo de veneno Falar nisso agora eu vou dar uma focada no veneno No cúmulo de veneno Isso é igual uma cobra venenosa Descobri um preço de membro da ordem Aqui, ó A reika de Frisia Assassine a foice Ela pode ser encontrada na padaria do mercado De Colchester Colchester eu não explorei ainda Ah não, Colchester em Essex É aqui perto mesmo Ela pode ser encontrada na padaria No mercado de Colchester Paladinos reika A foice Recrescendo os pôr de fresca Olha só Foi através disso aqui, ó Nota encontrada na casa do trabalho de Salter Onde eu tô aqui Ah, então é você, então Vamos ver onde você está Vamos ver onde você está Ah, então você está aqui Haha, que dao Você encontra a pista e já marca no mapa Aqui, ó Colchester, tá vendo? Bem legal isso daí Alvo da ordem dos anciãos Já já a gente vai correr atrás dessas pistas aqui, ó Tá vendo? Investiga a torre destruída Tal, tal, tal Aí vai encontrar outra lá É... A toca dos ladrões No topo da colina Mais ódio para o Shire Encontramos o membro da ordem Já já a gente chega lá Para resolver o estudo Cadê? Onde é que é esse negócio aqui? Lá do outro lado Oh, Shester Eu vi algo brilhando aqui Valeu Eu quero aqueles... Eu quero aqueles... Itens para... Vários fechados, mano Pegue aquelas flechinhas ali em cima Que eu gastei flecha Para restaurar o valor do meu acampamento Muito raro Uma flechinha só? Rapaz, você gastou tudo, mano É um monte de vaca mesmo Esses caras são muito monte de vaca com flechas Vamos ver Eu tinha visto flecha aonde? Aqui em cima, acho que tem Deixa eu ver Não Não tem Acho que é ali, ó Uma flechocas Condição cheia Acho que aqui agora não tem mais nada Seja meus olhos Não tem mais nada, não Aqui é só um pouquinho Só dois balzinhos mesmo Balzinho é a pista da ordem Vamos ver onde vamos aqui Vamos pra cá, ó Ruínas de Turin Larus 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 Bom, acho que não tem incursão aqui não, né? Acho que é só um... É só um lugar mesmo de pescadores. Lugarzinho de pescadores. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, mano. Quase meia hora procurando negócio. Mano, que mal treta. Espero que venha uma coisa boa, mano. E eu nem sei por onde eu entrei, galera. Segue aí o vídeo aí. Tentar ver, porque... Vou voltar aqui agora. Negócio de nico e titânio. Deixa eu ver aqui onde vai. Eu sei que tem um corredor. Tá, tem uma potinha aqui, ó. Tem uma potinha aqui. Ó, pra se localizar, ó. Tá vendo? Ele mergulha? Ela mergulha? Ó, vira pra cá. Não tinha um amarelo, né? Aí mergulha. Aí você já vai enchar a portinha ali, ó. Aí só seguir a portinha. Aí vira aqui à esquerda e vai embora. Vai ter as portinhas aqui e você vai... Vai ter que ir mais aqui pro fundo e mergulha mais, ó. Certo, aí vai ter a portinha aqui e você quebra. Ali pro fundo vai ter a torre. Beleza. Caramba, que negócio treta, velho. Tá quase desistindo já. Caraca, mano. Beleza, vamos tirar pra esse mistério ali. Não, vou ter que cortar uma parte do vídeo, mano. Tive que cortar uma parte do vídeo pra poder... Opa, um pouco de tempo. Vamos embora. Vamos ver aqui o mistério ali que tá aqui na pontinha. Só finalizar essa gameplay aqui. Vamos começar a limpar aqui, vô. Todo dia a espera definha a minha virilha. Quando ele virá até mim? Deus não está nem aí pra sua vida amorosa. Então faça por dinheiro. Estou disposta a pagar bem para alguém que acredita no amor verdadeiro. Não vou me meter em suas artimanhas femininas, bruxa. Eu entendo algumas coisas sobre amor. É mesmo? Ou você ouviu o som da minha bolsa de moedas? Faz diferença? Não. Não quando as crianças do vilarejo jogam verduras na minha porta, me chamando de solteirona e bruxa. Precisa de alguém pra te proteger? Das crianças? Deixe de lado, Desdém. Tem um homem. Estamos prometidos em segredo há anos. Mas o pai dele nos nega a união. Você vai sequestrá-lo. E tem que ser convencente. A casa dele é aqui perto. Tem flores vermelhas ao redor. Ah, espera. Eu vou sequestrá-lo? Você saberá quem é meu amado pelos cabelos ruivos. E tenta não matar o pai dele. Isso estragaria nosso dia feliz. Ah. Caramba, vai sequestrar o cara por amor? É um ensopado. Será que ele vai gostar? É um ensopado que serei no céu. Estou cansado de ver as crianças jogando nabos na minha porta. Não aguento. A gente chama de solteirona. O que você vê? É a única casa que tem. Tem uma chave ali. É aquela casa ali mesmo. A coisa que eu coloco o fogo na casa. Subindo, subindo, subindo. Fazendo um mistériozinho. Opa, tem uma frutinha aqui. Fazer esse maluquinho aqui. Ah, cabelos ruivos. Ele mesmo. Sua amada me mandou aqui. Quem é você? Esse é o espírito. Vamos fazer seu pai acreditar na ficção. Espera. O que? O que é isso? Eu, a terrível viking Eivor. Vim para roubar os seus filhos. Se os santos nos guardem. Hereges vieram nos massacrar em nossa cama. Meu Deus, o que é isso? Silvagens! Toma um soquinho. Vamos amarrar e vamos levar para o cavalo. Por favor. Por favor. Isso. Continue fingindo. Não. Vai forçar o cara no casamento, mano. Se for amanhã matar o cara. Aí pronto. Solteiro, né? Espera. Esse garoto é seu noivo ou não? Ele será. Eu observei ao longo de muitas voltas do sol. E agora ele saberá do meu amor ardente. Graças a você. Você me observou? Isso é tão... Estranho e anormal? Romântico. Que você iria tão longe para ganhar o meu coração. Isso me toca. Em lugares que não posso mencionar. Você tem em mim a gratidão, Danesa. Pegue sua recompensa e nos deixe. Vem me rigar, querido. Usa a sua enxada e me revire todinha. Final feliz. E busque o marido. Ai, caramba. Vamos ver o que temos aqui no mapa do mundo. Mapa do mundo. Porto de Varden. Eu acho que pode fazer uma incursão ali, hein? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Porto de Varden. Porto de Varden. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer uma incursão ali. Caramba, meu nome tá lá embaixo, mano. Se eu consigo chamar ele pra cá. Agora sim, agora sim. Porto de Varden. Deixa eu dar uma olhada aqui. Valtron. Porto de Valtron. Ó, uma incursãozinha dá pra fazer sim, ó lá. Incursãozinha no Porto de Valtron. Os guardas daqui são atentos. Acabem com o que é o Shuniti. Venham, meus lobos. O cara tá doido. Vamos na chapuleta, vamos na chapuleta. Caramba, aqui é grande, hein? Desviou, donado. Tem que estar bloqueado no outro lado. Sobe aí, Vald. Ai, caramba! Me colocou fogo aqui antes da hora. Só é fogo aqui, nem espera. Você é Dioji! Sai do mato, rapaz. Você já era! Você já era! Para aí mesmo. Para aí mesmo. Uma flecha ali em cima. Uma flecha ali em cima. Onde você está, flecha? Espera! Espera! Vamos prozãozinho. Pisam! Pega esse cara aqui. Está atacando flecha. São seus últimos passos. Vamos na minha frente. Opa! Ainda são cheia aqui. Tem bastante munição. Tem bastante munição. Mata! 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 Achei! Vou pro corpo é a lançada É a lançada Guarda aí rapaz Vou ajudar o camarada aqui Ih, tá morto Já que ela está pegando fogo aqui brabo Não, não Tom Desviou, desviou, desviou. Olha? Vamos ver aqui. Cara, como vou entrar nessa casa aqui pegando fogo? Olha a chave lá. Foi ali e não peguei a chave. A chave do armazém do Porto de Vadron. Estou vendo o Porto de Vadron. Não. Ai, não dá nem isso. Cara, tem que entrar ali, mano. Vai entrar pegando fogo. Tem que entrar. Preciso chegar ao outro lado. Tem que entrar no fogo aqui. Ah, posso ir pela torre ali. Pela torre. Vai entrar por aqui. Que movingح? Tem que entrar no fogo. Pode entrar por aqui. Não tem que entrar por aqui. Vamo entrar por aqui. Deve apertar. Ah droga, tá tudo pegando fogo mano, o pessoal colocou fogo em tudo e não conseguiu entrar. Ah, cheia. Nossa. Ae, maravilha. Ô cara, por isso que eu gosto de um botão só pra inspeção. Ae, pegamos mais um ponto, mais dois pontinhos. Agora tem que pegar fogo pra não poder pegar o item ali. Ó, tem nego ali ainda. Vamos ver se escondeu o nome ainda não foi. Nossa, não se escondeu não né. Hora de morrer. Fica quieta aí rapaz. Olha, espadinha. Espadinha laser. Espadinha laser. Espadinha laser. Agora eu posso... Se consigo entrar por aqui. Acho que não consigo entrar por aqui não. Consigo? Consigo. Agora sim. Agora sim. Agora sim, meus jovens. Tesourinho. 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 Vem para mim. Saquendo malzinho. Ae. Agora sim. Tudo recolhido. Vamos pegar aqui as provisões. Feita flechinhas. Deixa eu ver. Tem um baúzinho aqui ainda. Ó. Pegar aquele baú. Não pode deixar passar nada. Nada. Nada, 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 nada. Nada de nadinha. Vamos ver se podemos entrar. Podemos entrar por aqui? Segredinhos né. Segredinhos. Ih. Acho que é pra essa janela que ela não passa. Passa sim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ae. Agora sim. Tudo saqueado. Tudo saqueado. Tem alguma mais coisa aqui? Tem mais coisas? Tudo zeradinho. Tem uma cidade portuária aqui? Não tem mais cidade portuária. Então agora é só. Ah. Tem essa daqui ó. Porto avançado de Berrapetão. Mas claro que eu não vou lá agora né. Vou depois. Mas é o seguinte. Eu acho que eu vou pra esse mistério aqui ó. Ah é. Habilidades. Habilidades eu ia pegar lá a esquiva né. Essa daqui ó. Esquiva que é boa cara. Então vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Pra chegar nela tem que colocar aqui. Tem que colocar aqui. Aí depois tem que colocar aqui. Aqui. E eu chego nela. Esquiva aqui é boa. É boa. É boa. Aí depois eu posso complementar ó. A chance de crítico. Esse negócio todo. Vamos ver o que temos. Runas. Dando de espera na cabeça. Dando de espera na cabeça. E mapa do mundo. Vamos sair daqui. Vamos em direção àquele. Que não dá pra gravar em cidade. Que pode corrigir. Que ruim de ameaça. Um som cheio aí. Ha. Caraca, cidade cercada Bom galera, então é isso aí Vou ficando por aqui, beleza? Se gostou do vídeo deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima, valeu Fui